Entender o processo e coibir as várias formas de pirataria no Brasil. Esse foi o objetivo da segunda edição do Brasil em Foco desse ano. Um projeto da Fé Comércio que trata sobre temas relevantes para a economia. Desde o governo que deixa de arrecadar, um empresário que paga seus impostos, que contribui, que trabalha cinco meses por ano só para pagar impostos e que tem uma concorrência desleal. Até o crime organizado que funciona por trás de tudo isso. Segundo dados do Fórum Nacional contra a Pirataria, o cigarro é o produto que lidera os números referentes ao contrabando no país. Na pirataria, os filmes e as músicas estão em primeiro lugar. E quando o crime é de falsificação, as roupas são as campeãs em números de ocorrência. Os prejuízos no Brasil somam algo em torno de 115 bilhões de reais, contando as perdas para 18 setores diferentes da indústria e também na sonegação de impostos. É um prejuízo bilionário de 115 bilhões, 80 bilhões de 18 setores produtivos, é o que nós conseguimos nos dados, mais 35 bilhões de sonegação. Ou seja, nós temos aí 115 bilhões de perdas para a sociedade brasileira. São produtos que afetam a nossa saúde, a nossa segurança, que sonegam impostos e prejudicam a competitividade. O evento contou com a participação do Fórum Nacional contra a Pirataria, que realizou uma palestra para os empresários locais e de órgãos repressores, como a Polícia Civil, responsável pelo trabalho de contenção da pirataria no país. Para as autoridades, investir em fiscalização tem sido um dos caminhos para livrar o Brasil do problema. Temos que atacar a oferta e a demanda. A oferta é a repressão. Os órgãos federais, estaduais e municipais têm que procurar uma ação coordenada e permanente para combater não só a entrada pelas nossas fronteiras, mas o trânsito pelas nossas estradas e a chegada às nossas cidades. Só uma ação coordenada do poder público que pode combater esta prática que é criminosa.